Gilmar dos Teclados, o cachorrão da night E vai um abração especial pro meu amigo Renato Ars, na cidade de Rio da Conceição A rocha macho velho Oi bebê Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Vai, 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 vai É forrozão pra amanhecer o dia Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Diomar dos Teclados O cachorrão da night Alô Brasil E esse é mais um sucesso nosso ao vivo E tome paixão Tome forró Quando vejo o sol Descendo no horizonte A tristeza se expande Dentro do meu coração Pois a noite vai chegando Junto com a saudade Devolvo a minha felicidade Preciso voltar a viver Depois que você partiu Não durmo mais Não como direito Só vivo bebendo Mulher da minha vida Volta pra mim Se você não voltava Acaba morrendo Depois que você partiu Não durmo mais Não como direito Só vivo bebendo Mulher da minha vida Volta pra mim Se você não volta Vou acabar morrendo Vou convidar o meu amigo Amaury Júnior O fera do bailão Pra cantar essa moda apaixonada comigo Chega pra cá garoto Quero agradecer aqui o nosso companheiro de estrada Tio Mago dos Teclados Pelo convite Abraço Amor Júnior Ai Quando vejo o sol Descendo do horizonte A tristeza se expande Dentro do meu coração Pois a noite vai chegando Junto com a saudade Devolvo a minha felicidade Preciso voltar a viver Depois que você partiu Não durmo mais Não como direito Só vivo bebendo Mulher da minha vida Volta pra mim Se você não voltar Vou acabar morrendo Você partiu Não durmo mais Não como direito Só vivo bebendo Mulher da minha vida Volta pra mim Se você não voltar Vou acabar morrendo Guilomar dos Teclados O cachorrão da night E vai um super abraço Pra galera da Rádio Princesa FM De Dianópolis Amor não é segredo Entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando O que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Pois é assim que ela me chamava E um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Pois é assim que ela me chamava E um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Que ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Pois é assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Pois é assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Pois é assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Pois é assim que ela me chamava, e um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer É Diomar dos Teclados ao vivo, e o telefone para contato é o 063-992-43-3241 Diomar dos Teclados, o cachorrão da night Alô, meu Tocantins, Piauí, Bahia, Maranhão, ó nóis de novo, uma Palmas Tocantins, é paixão demais Oh, que saudade sem fim, me disseram agora que virou ela bebendo em Palmas Tocantins Oh, saudade que judia, tô enchendo agora o tanque do carro pra pegar a rodovia Há quase 200 por hora, o motor do carro parece chorar Já tô no trevo de natividade, até o 040 agora vou deixar Tô pegando o 050, que é pra matar essa saudade sem fim Me disseram que ela tá em Palmas, bebendo e chorando e chamando por mim Me disseram que ela tá em Palmas, bebendo e chorando e chamando por mim Ela tá em Palmas, Palmas Tocantins, na capital Palmas, vou buscar meu benzinho Ela tá em Palmas, Palmas capital, porque longe dela eu me sinto mal Ela tá em Palmas, Palmas Tocantins, na capital Palmas, vou buscar meu benzinho Ela tá em Palmas, Palmas capital, porque longe dela eu me sinto mal É John Matos, teclados ao vivo pra todo o Brasil, figura de Anópolis Oh, que saudade sem fim Me disseram agora que viram ela bebendo em Palmas, Palmas Tocantins Oh, saudade que judia Tô enchendo agora o tanque do carro pra pegar a rodovia Há quase 200 por hora, o motor do carro parece chorar Já tô no trevo de natividade, até o 040 agora vou deixar Tô pegando a 050, que é pra matar essa saudade sem fim Me disseram que ela tá em Palmas, bebendo e chorando e chamando por mim Me disseram que ela tá em Palmas, bebendo e chorando e chamando por mim Ela tá em Palmas, Palmas Tocantins, na capital Palmas, vou buscar meu benzinho Ela tá em Palmas, Palmas capital, porque longe dela eu me sinto mal Ela tá em Palmas, ela tá em Palmas, Palmas capital, porque longe dela eu me sinto mal É de Omar nos teclados ao vivo E o telefone para contato é o 063-992-43-3241 É de Omar nos teclados ao vivo pra todo o Brasil Figura de Anópolis Olha só você, depois de me perder Veja só você, que pena Você não quis me ouvir, você não quis saber Desfez do meu amor, que pena Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sou eu que não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena, amor Que pena, amor Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sou eu que não te quer Hoje sou eu que não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Isso não se faz Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena, amor Que pena, amor Que pena, amor Você jogou fora a minha ilusão 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 Você jogou fora a minha ilusão